Salve nação Tricolor! Vamos ao mercado da bola do São Paulo. Se inscreva no canal e deixe o like. Sene já projeta o jogo das quartas de final com o São Bernardo, perigoso. Terminada sua participação na fase de grupos, o São Paulo se garantiu nas quartas de final em primeiro lugar de seu grupo, o B, com 23 pontos. E o técnico Rogério Sene nem deixou esfriar a partida em que seu time bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 1 neste sábado, e já projeta a partida desta terça-feira, 22, contra o São Bernardo. Abrindo a próxima fase da competição. Sene prega total atenção ao rival, que terminou em segundo lugar em seu grupo, com 16 pontos. Já pude observar nos últimos dias a equipe do São Bernardo, ótima equipe e bem competitiva. É mais forte do que as equipes com quem fizemos mata-mata na Copa do Brasil, o Manaus e o Campinense. Sene diz que haverá muita pressão por um bom resultado, pois é um duelo de um time grande contra outro de menor orçamento. E isso aumenta a tensão. No Paulista, os grandes têm ação de classificação. Os desafios começam agora, e são jogos únicos. É muito perigoso. Um erro, uma expulsão, um pênalti. Análise. Se não aproveitar oportunidades de gol, São Paulo vai sofrer nos mata-matas da temporada. Na primeira etapa do duelo, que era importante para tentar uma segunda colocação geral na tabela, o time comandado por Rogério Sene teve diversas chances de ampliar o marcador. Um lance crucial foi com Rigoni, que, cara a cara com o gol vazio, chutou para fora. Na segunda etapa, com as entradas de Luciano, Nicão e Tales, nos lugares de Patrick, Kaler e Natan, o desempenho não foi o mesmo, seja porque o Pantera voltou um pouco mais agressivo, buscando um empate, seja porque o próprio tricolor não parecia mais tão preocupado em fazer outro gol. Neste momento, o estreante Thiago Couto foi crucial, defendendo algumas bolas. Mesmo em melhor momento, Tales foi derrubado na área, e após chamado do VAR, o árbitro confirmou o pênalti para os donos da casa. Na batida, porém, Nicão foi parado por Deitiv, e com isso, o Botafogo de Ribeirão Preto continuou na tentativa de empatar. E conseguiu, com Jean Vitor, depois de uma bola de Bruno Michel na trave no lance anterior.